Então amigos, aqui é o tambor que eu peguei no ferro velho, dentro tem a hélice, na lateral fixei com pinos e uma mangueira de aspirador de 40 centímetros, aqui o cano de metal com alguns furos, tem uns furos maiores, isso aqui depende da pressão do ar, esses furos, um que eu vendei com fita, eu fiz um vídeo mostrando como que eu fiz essa peça, eu fiz essa peça para que ela sopre o ar, para que possa soprar o pó que sai da minha serrinha, hoje eu vou usar ele aqui, para soprar o carvão, para que fique soprando e pegue bastante fogo, espera! Se você quiser ver como foi feito esse tambor, clique nesse link e você já vai direto ao vídeo, esse tubo também 40, 50 centímetros, vou ligar para vocês ver o ar, vai sair do vento super normal, não é um vento forte, dependendo do tamanho do furo, é a pressão do vento, então sempre fazer um furo bem pequenininho e aumentando, então e aqui está a peça que eu preparei para que sopre o carvão, para que o fogo fique bem forte, fiz um furo com uma lata de 18 litros, para que entre o metal, veja como ficou o metal dentro da lata, espero que essa lata dê resultado, não é a mais recomendada, mas é a que eu tenho aqui na oficina, por hora, então o esquema é esse, o tubo de ar soprando, o caninho furado, a mangueira do aspirador, já adaptada no caninho de metal, que saiu dentro da lata, agora vou colocar o carvão, vamos ver! E aqui no chão, já preparado para acender o fogo, já coloquei um pouquinho de carvão, que é carvão velho que eu tenho, que eu guardo, agora ligo a tomada, para acender o fogo, todo cuidado é pouco, você deve estar usando óculos de proteção, todo recurso que você tiver, olha, acendi o fogo, já liguei o ar, assim formaram a brasa, eu mostro para vocês, veja, já secou o thinner, agora como o carvão velho, ele vai demorar um pouco, mas já está formando braseiro, eu vou colocar mais carvão, mesmo molhado, olha, notem como o ar que está saindo do caninho sopra super bem o carvão, está soprando muito bem, vou colocar mais uma camada de carvão, a chama é por conta do carvão velho e por conta do ar que está soprando, então ela gera bastante chama, mas logo ela vai apagar, caso você queira apagar a chama, basta desligar o ar, daí vai ficar só a brasa do carvão, você pode estar usando um outro tipo de carvão, um carvão mais caro, um carvão novo, vejam lado da lado, como ele fica avermelhado, isso é por ela ser fraca, esse calor forte do carvão vai servir para você forjar suas ferramentas, caso você queira fazer um formão de goiva, você tem um metal bem largo, você pode estar forjando e trabalhando em uma bigorna, em um pedaço de ferro, pode estar trabalhando bastante com ele, você também pode estar temperando alguns formões, caso você tenha ferramenta que não esteja cortando e o aço seja bom para ser temperado, você pode estar usando esse calor para temperar as ferramentas, eu já estou fazendo um vídeo de como temperar as ferramentas, então aguarde o próximo vídeo, você vai ver como temperar o metal para que dê um bom corte, espero que vocês tenham gostado mais dessa dica, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, se gostou clique em gostei logo abaixo, abraço seu amigo Toninho Arteirinho Vivo.